Sabe por que eu vim aqui? Por quê? Vim lhe perguntar o seguinte. Você é cego ou você perdeu a vergonha? Como cego? Sua mulher está fazendo os piores papéis. Ou você ignora? Você é ou não é homem? Antes de tudo, sou pai. Há 15 anos atrás, os dois se casaram com uma paixão recíproca e avassaladora. A lua de mel durou o quê? Uns 15, 16 dias. Mas, já no 17º dia, Aderbal encontrou-se com os amigos e soltou a bomba. Homem é polígono por natureza. Uma mulher só não basta. Uma é pouco, duas é bom, três é demais. Aê, aê, aê! Quando chegou em casa, tarde, Sede bêbado, Clara reclamou. Que papelão. Fazer isso em plena lua de mel? Que lua de mel? A nossa já acabou há séculos, minha filha. Durante três dias e três noites, Clara não fez outra coisa, senão chorar. Se ele fizesse isso mais tarde... Mas agora... Nunca mais foi a mesma. Um mês depois, ela acusava os primeiros sintomas de gravidez. Nasceu uma menina. Desde o primeiro momento, Aderbal foi acima de tudo pai. Esquecia-se de mim. E faltava até com as suas obrigações de esposo. De homem. Parabéns pra você. Nessa data querida. Quando a filha fez oito anos, ele recebeu uma carta anônima em termos rocosos. Abriu o olho e contou mulher, rapaz. Pela primeira vez, Ele caiu em si. Mãe, desplicente aquela é. Só vive em festas, Exibindo seus decotes, Os ombros nus. Tô de olho nela. Tô de olho nela. Você precisa selecionar mais suas amizades, Clara. Isso não dá palpite, ok? Será que eu me deu a menor pelota Que conversa é essa agora? Ok, eu não me meto mais. Mas só quero lhe dizer uma coisa. Nunca se esqueça Que você tem que prestar contas À sua filha. Esta foi a última vez que discutiram. Ora não há bola. Até o dia que sua mãe invadiu a casa. É simples, meu filho. Clara e infiel. E a saída É a separação. Depois o disquete. E minha filha, Ela só tem 15 anos. Já é uma mulher, Ora Pino. Olha, minha mãe. Eu não existo. Quem existe é a minha filha? Eu não darei esse desgosto à menina nunca. A mãe usou todos os argumentos, Mas em vão. Ela pode ter amante, O diabo. Mas é a mãe da minha filha. E se a minha filha gosta dessa mulher? Para mim, ela é sagrada. Acabou-se. Vem cá, minha filha. Você gosta da sua mãezinha? Claro que eu gosto. Mas gosta muito? Por quê? Você duvida, papai? Curiosidade. Eu gosto muito da mamãe E gosto muito de você também. Viu? Naquela noite, Clara tinha ido numa festa. Eu sei que você não gosta de mim, Mas respeito ao menos a sua filha, Clara. Você quer saber? Eu já estou cheia. Eu não aguento mais a sua voz, As suas roupas, A sua mão. Eu não aguento mais nada, seu! Olha aí, baixo! Olha a menina! Eu estou pouco, Alexandre! O casamento, meu filho, Pior do que eu acho, É a volta de amor. Você acha que eu saio por aí, Me divirto por causa de quê? Minha filha não pode saber de nada. Você fala da sua filha, Mas e você, hein? O marido, afinal, é você? Ou vai dizer que não sabe? Não vai caindo, não! Você me provocou! Agora, vende! Eu falei, bruxo! Gente! Sabe o teu amigo? O Clemente! Sabes? Ele foi o primeiro. Clemente! Mentira! Eu quero que Deus me segue, seu minto! Sabe quem foi o segundo? O Palhares! O Ismael, ao todo, foram dezessete! Compreendeu? Dezessete! Só não te mato, porque minha filha gosta de ti! Me matar? Você! Eu quero que você! Pai, paizinho, eu ouvi tudo. Eu não gosto mais da mamãe. Eu deixei de gostar dela. Ele pareceu meditar, como se procurasse entender o sentido misterioso daquelas palavras. Uma pessoa boa, afável com os outros, Clara só era cruel com aquele homem a quem deixara de amar. Seu riso foi outra maldade desnecessária. A Derbal atirou duas vezes, bem no meio do decote. Obrigado. 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 Obrigado.